Aconteceu em Belém a formatura da primeira turma do curso de Mestre de Cerimônias no Estado do Pará. Guto Delgado, o protocolista, relações públicas, jornalista e publicitário, comandou o evento que é inédito no Estado do Pará e reconhece em todo o Brasil profissionais do setor em cerimonial e eventos. Confira a primeira turma do curso Mestre de Cerimônias do Pará, comandado por Guto Delgado. É um curso de grande abrangência, é o pioneiro aqui em Belém do Pará, com essa formação, com essa instrução do Guto Delgado. Só vem a enriquecer mais o nosso conhecimento no setor protocolar, no setor público e com uma abrangência também no setor social. Isso favorece muito o nosso crescimento profissional e nos capacita para darmos o melhor para o nosso cliente. Iniciei no evento corporativo, trabalhando em grandes feiras, dentre elas a Supernorte. E de lá para cá, há oito anos, constitui a minha empresa, que hoje é a Ópera, Eventos e Cerimonial. O Guto é muito importante para o nosso setor, tanto como cerimonialista, como mestre de cerimônias. Por quê? O Guto, ele realmente, ele fala com propriedade tudo aquilo que é realmente o protocolo e o cerimonial de um evento. Então, ele tem propriedade no que ele fala, com todo o conceito e com toda a prática e teoria. Já ouvia falar há muito tempo do Guto, um profissional realmente sério, competente, conhece do que faz. E o que me chama bastante a atenção dele é que ele, além do profissionalismo, trabalha com paixão. Então, para quem trabalha na área de cerimonial, com profissionalismo, tem que realmente ter a paixão como um dos primeiros pontos para poder realmente massificar essa profissão, que não é profissão ainda, mas uma atividade, para que a gente consiga ter profissionais mais capacitados, experientes e realmente bastante profissionais para desenvolver um evento de forma, de uma forma com bastante qualidade. Tem sido muito gratificante ver que aqui no nosso estado está crescendo muito essa área de cerimonial. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa gama de profissionais que estão sempre se especializando e procurando o melhor para o seu trabalho. O Guto, ele é um ícone, não só aqui no nosso estado, mas também no Brasil todo. Então, poder ter a possibilidade de participar de um curso desse é muito gratificante. A gente aprende em três dias coisas que outras pessoas demoram semanas, meses e até anos. Ele é uma pessoa muito didática, a gente costuma brincar que ele é hiperativo e isso contagia a gente. Ele faz com que oito horas por dia passem assim voando. Então, eu sou muito feliz de poder estar tendo essa possibilidade, da UEPA ter possibilitado isso, que é onde eu trabalho agora. E desejo muito sucesso e que ele continue fazendo isso, porque nós do cerimonial agradecemos muito. Qual a história do Guto no mercado, no mundo de eventos e como também relações públicas? Bom, primeiramente é um prazer estar falando aqui para o Gente Empreendedora, nosso querido Edmilson Muniz. Como eu sou paraense de Belém, eu me vejo no mercado nacional como aquele que sempre lutou por uma categoria. Então, cerimonial e protocolo, eu sempre tive isso desde muito novo. Comecei a estudar muito cedo sobre cerimonial, protocolo e o mundo dos eventos apareceu. Eu fazia os eventos surfistas, skatistas, patinadores, paraquedistas, os esportes e tudo quanto era evento. A partir daí, quando entrei numa faculdade, eu trouxe para dentro dela também o meu profissionalismo. E a gente trouxe para o cerimonial e protocolo todo o nosso conhecimento. Para esse curso em especial aqui em Belém, que é o cerimonial e o mestre de cerimônias, é a primeira vez, é inédito em Belém do Pará, porque o Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, o Fórum Brasileiro dos Mestres de Cerimônias, eles estão chancelando esse certificado do curso juntamente com a Associação Comercial do Pará, fazendo esse curso de três dias, com muito conhecimento técnico, com muita prática e embasando os mestres de cerimônias para terem, com certeza, um conhecimento técnico. O mestre de cerimônias é a ponta de um evento. E se não contratam uma pessoa com qualidade, com conhecimento, podem colocar a perder todos os tipos de eventos. Então, nesse curso, nós estamos colocando aí todo o conhecimento, toda a nossa bagagem nacionalmente. Então, eu reuni essas duas instituições de peso e de credibilidade e coloquei aqui para a gente poder fazer esse curso, para podermos treinar, capacitar e qualificar novos profissionais aqui do mercado, do Estado do Pará, mas mostrando nacionalmente, porque é o primeiro curso esse ano de mestre de cerimônias do MC Fórum, do Fórum Brasileiro de Mestres de Cerimônias. E nós estamos graduando a primeira turma de mestres de cerimônias do Estado do Pará. Em breve, cerimonialista e mestre de cerimônia serão profissões. E as universidades vão oferecer a nível superior. Então, as pessoas vão ter possibilidade de entrar numa faculdade e desenvolver um trabalho técnico-científico para poder prestar um serviço de melhor qualidade ao mercado. E os paraenses saem na frente, nesse ano de 2019, com a primeira turma de mestres de cerimônias, graduadas e certificadas pelo Fórum Brasileiro de Mestres de Cerimônias e pelo Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz Um oferecimento Logos Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular Aspebe Benefícios Aqui sua vida é mais segura BW Souza Material de Construção Quem economiza, realiza Atomia BW Souza